Música Quando só me apareci Eu não entendo você É o dia mais difícil sem você Outra vez os amigos me chamam pra outra E outra vez eu não sei que nem do que vou falar Quero ouvir o tempo e me dar uma flechão Alguém coisa que me arranque a desfavilar Tudo bem pra não ficar outra noite assim Sem saber se você vai voltar pra mim Eu já tentei, fiz de tudo pra te esquecer Eu até encontrei prazer Mas não me faz com você Mas não me faz com você E pra cama tem emoção Se o vazio que vem depois Sobe e faz e pede nós dois Quero ouvir o tempo e me dar uma flechão Qualquer noite a que me arranque a sorrir Um motivo pra não ficar outra noite assim Sem saber se você vai voltar pra mim Eu já tentei, fiz de tudo pra te esquecer Eu até encontrei prazer Mas não me faz com você Quero ouvir o tempo e me dá uma flechão E pra cama sem emoção Se o vazio que vem depois Sobe e faz e pede nós dois Eu já tentei, fiz de tudo pra te esquecer Eu até encontrei prazer Mas não me faz com você Mas não me faz com você Quero ouvir o tempo e me dá uma flechão E pra cama sem emoção Se o vazio que vem depois Sobe e faz e pede nós dois Sobe e faz e pede nós dois